O recado do Escardo dos Pratos e a gente vai continuar agora a falar de um outro assunto que é muito sério também. A gente tem tratado desse assunto com muita seriedade desde a semana passada. Você lembra, nós mostramos aqui no Balanço Geral, aquele caso de um morador aqui de rua, esquizofrênico, que agrediu um homem no centro de Blumenau, um vídeo que gerou milhares de compartilhamentos na internet. E o caso trouxe à trona a importância da discussão sobre essa doença. Muitas famílias sofrem porque não conseguem a internação da pessoa que se recusa a fazer o tratamento, a tomar os medicamentos. Câmeras de monitoramento registraram o momento em que um morador de rua agride um homem no centro de Blumenau. Ele pega impulso e dá um chute no pedestre. As imagens viralizaram na internet e viraram até motivo de piada. A cena seria engraçada se não fosse preocupante. O agressor que aparece nas imagens é o Luiz Eduardo Scheller, de 39 anos, conhecido popularmente como Dudu, um morador de rua aqui de Blumenau. Ele sofre de esquizofrenia, uma doença séria e grave. Sem o tratamento adequado, ele pode colocar em risco a própria vida e também a vida de outras pessoas. A mãe do Dudu conta que o filho teve uma vida normal até o início da juventude. Ele chegou até a entrar para a universidade e cursou quatro anos do curso de Direito. Nessa época, ele começou a usar drogas. Em seguida, começaram os sintomas da esquizofrenia. N vezes ele foi internado e aí eu trazia para a minha casa. Aí eu ficava com ele, fazia o tratamento normal, tudo certinho. Quando ele estava de boa, ele fugia. Aí ele ficava na rua de novo. Assim, eu não quero mentir, mas eu devo ter internado esse menino umas dez vezes já. Durante esse tempo em que está nas ruas, o Dudu se envolveu em algumas confusões. Mas até então, nunca havia sido agressivo. Em 2013, por exemplo, ele foi preso após furtar o carro de uma mulher que havia acabado de se envolver em um acidente. Na época, ele deu uma explicação bem estranha para o fato. Não que eu esteja acusado de roubo, senhora. É que eu acreditava que naquele momento aquela senhora que estava conduzindo o veículo não estava apta para tirar o carro na frente do Café House. E aí você foi lá e tirou? Sim, porque eu já trabalhei há muito tempo com veículos e eu vi que o veículo poderia ter algum problema da válvula de inércia para que não ocorresse isso, eu acabei botando ele para frente, onde próximo do táxi ela poderia sair dali com a formulação necessária para ir embora. Há mais de dez anos, a mãe do Dudu tenta internar o filho para que ele faça e continue o tratamento, mas sem sucesso. Muitas e muitas e muitas vezes já me prometeram que iam me ajudar, que iam internar, mas quando chega na hora, ninguém faz nada. Não é só a mãe do Dudu que passa dificuldade. Você vai ver agora imagens de câmeras de monitoramento de um condomínio em Blumenau. Uma das moradoras é esquizofrênica. Por diversas vezes ela percorre os corredores com uma faca e um garfo nas mãos. Ela também ameaça os moradores com um pedaço de pau. Chega até a quebrar uma porta do prédio. Aqui, todo mundo vive com medo. Se o meu filho não dorme no quarto dele, por medo, ele já tem pânico dela. A gente nunca sabe o que vai encontrar, se ela vai estar com uma faca, se ela vai estar com um pedaço de pau. É sempre uma surpresa. Por isso, as câmeras, né, para a gente se proteger, se prevenir, né, sair daqui. Quando a gente está fora, a gente tem que olhar nas câmeras antes de entrar na garagem, se ela está em algum lugar, em algum corredor, porque a gente nunca sabe quando ela está em surto. Essa outra moradora chegou até a denunciar o caso para o Ministério Público. A gente já passou por agressões, já tem a situação de colocar fogo, arrombamentos. A gente não sabe mais se o medo é pior quando a gente está fora de casa ou se quando a gente está dentro de casa, né. Porque quando a gente está fora, a gente tem medo de entrar e quando a gente está dentro, a gente tem medo de sair para ver o que vai encontrar, né. Mas, afinal, o que fazer numa situação como essa, em que o paciente não quer o tratamento, mas ao mesmo tempo coloca a vida de outras pessoas em risco? No Brasil, existem três tipos de internações. A voluntária, que tem o consentimento do paciente. A involuntária, que se dá sem o consentimento dele e que pode ser pedida até por um terceiro. E a compulsória, que é aquela determinada pela justiça. Mas, detalhe, todas elas são provisórias. Não há uma instituição específica de atendimento por um longo tempo para pessoas com esse tipo de doença. E aí, assim, mais uma vez precisamos contar com o apoio da família ou mesmo rede de amigos para que ela faça o uso adequado dessa medicação para que não aconteça esse tipo de situação. A esquizofrenia é um transtorno mental que afeta homens e mulheres. Normalmente, ela aparece entre o fim da adolescência e o início da vida adulta. Então, há um comprometimento do juízo de realidade. Onde, às vezes, a pessoa pode ter ideias delirantes, pode ter alucinações. E, conforme essa doença, ela vai tendo uma perspectiva de vida diferente das pessoas. Se fizer o tratamento, tomar os remédios, ela consegue conviver normalmente? Hoje, é uma doença que tem muitas perspectivas de melhora. E a pessoa tem, realmente, condições de diminuir ou de fazer desaparecer completamente os sintomas psicóticos e ela poder ter uma vida normal ou muito próxima do normal. Bom, resumo da história. A pessoa tem que tomar a medicação e vai ter uma vida normal. Vai ter um convívio social absolutamente normal se tomar o medicamento regularmente. Tem gente que toma 12, 15 comprimidos por dia, mas se tomar todos eles, vai ter uma vida absolutamente normal, como disse o doutor. Agora, se não tomar, tem os surtos e o que a gente acabou descobrindo é que não tem o que fazer. Mesmo a internação compulsória é provisória. Leva para o hospital, fica um determinado tempo, volta. Se não tomar o medicamento de novo, vai ter surto. Deixa eu continuar falando sobre este assunto com a Danúbia de Souza. Danúbia, no final das contas, é isso que a gente acabou descobrindo aí nessa reportagem. Não há uma internação prolongada para esse tipo de situação, né? É isso mesmo, Joelson. Até porque não há nenhuma clínica que faça esse tipo de atendimento no Brasil. A mãe do Dudu está tentando a internação dele há mais de 10 anos. É sempre aquela mesma história. Ele vai para o hospital, sai, não continua o tratamento e aí gera confusão. Com relação a esse condomínio aqui em Blumenau, os moradores chegaram até a fazer denúncia para o Ministério Público, mas até agora não mudou em nada a situação. Bom, com relação ao Dudu, o Ministério Público chegou a mandar um ofício intimando o município para que tomasse alguma providência. Afinal, ele chegou a agredir alguém no centro de Blumenau. Eu conversei hoje pela manhã com a responsável pelo setor de atendimento psicossocial aqui do município e vamos saber então o que a Secretaria de Saúde pode fazer por essas pessoas. Acompanhe. As providências já estão sendo tomadas, o Dudu encontra-se internado no Hospital Santo Antônio e possivelmente ele deve ficar lá por alguns dias. A gente não consegue definir esse tempo. Quem definir isso realmente é o médico que está acompanhando e a partir do momento que ele estiver estabilizado, possivelmente ele será encaminhado para o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS 2, onde ele já fez acompanhamento conosco e para em seguida fazer o uso das medicações e tal para tentar resolver essa situação para que ele consiga estabilizar a doença dele. Pois é, mas isso já aconteceu várias vezes. Ele já saiu do hospital, mas ele não toma medicação depois. E aí? Então, novamente a gente vai ter que fazer contato com a família para que a família, junto com ele, lhe dê esse apoio, juntamente com as políticas públicas, por onde ele está sendo atendido. Temos conversar, vamos conversar também com a Secretaria de Assistência Social para juntos tomarmos uma decisão para que realmente esse tipo de atitude dele ou em função da doença que ele tem, para que isso não se repita. O mesmo acontece com a outra moradora de um condomínio em Blumenau. Não há um lugar para que essas pessoas sejam internadas, até porque estão oferecendo risco para as demais. Na verdade, o que acontece é que quando a pessoa está em surto, ela é levada ao Hospital Santo Antônio, normalmente é chamado SAMU, que vai conduzir essa pessoa para o Hospital Santo Antônio, e lá ela vai permanecer o tempo necessário também para estabilizar, como eu já falei com relação ao Dudu, e vai seguir o tratamento no CAPS-2. No caso dessa paciente, ela está em acompanhamento no CAPS, ela vem diariamente lá para fazer a medicação, ela está inserida na medicação assistida, então ela vem todas as tardes, ela é medicada no período da tarde, e para os outros horários que ela precisa da medicação, ela leva a medicação para casa. E aí, assim, mais uma vez precisamos contar com o apoio da família, ou mesmo rede de amigos, para que ela faça o uso adequado dessa medicação, para que não aconteça esse tipo de situação. Resumo da história, então, Joel, são telespectadores, faltam políticas públicas para essa área, né? Parece um círculo, a pessoa entra em surto porque não faz o tratamento, aí é levada pelo SAMU, pelo bombeiro, para o hospital, fica um tempo provisório ali no hospital, sai, teoricamente vai para o CAPS fazer o tratamento, se ela não quiser fazer o tratamento, ela não faz, aí entra em surto novamente, aí acontece sempre a mesma história. O município aí, houve até uma falha de comunicação, né? Porque a Secretaria de Desenvolvimento Social diz que iria conseguir um lugar para a internação do Dudu, por exemplo, né? Mas já a saúde explica que não há esse tipo de clínica específica para fazer a internação de pessoas com esse tipo de doença. Enfim, a solução, na verdade, não existe, né? É a pessoa fazer o tratamento. Mas e aí, fazer o que nessa situação se essas pessoas colocam em risco a própria vida e a vida de outras pessoas? Justamente por isso, eu vou conversar agora com o promotor, Odair Tramontim. Promotor, então, o que fazer? Não existe clínica, né? O que fazer em situações como dessa moradora e do Dudu, que colocou em risco, né? A vida de pessoas ali no centro de Blumenau. Uma boa tarde. Boa tarde. Você resumiu bem, né? Na verdade, a gente tem políticas públicas exclusivamente ou mais direcionadas para o tratamento ambulatorial, né? Para aquelas pessoas que estão estabilizadas, que de uma forma ou de outra tomam medicamentos. O problema é que a nossa legislação, a partir do começo dos anos 2000, ela caminhou para a chamada desinstitucionalização. Ou seja, nós antes tínhamos aqueles terríveis manicômios que eram depósitos, né? Aí, ao invés de nós encontrarmos uma solução intermediária, nós partimos para outro extremo. Ou seja, acabando com esses lugares. Então, no fundo, a legislação, ela é ingênua e também descolada da realidade. Por quê? Porque existem pessoas como essas que você mencionou que elas precisam da contenção, né? Elas precisam do abrigamento. Elas não podem ficar em tratamento ambulatorial porque elas não têm familiares ou os familiares já cansaram disso. Elas não têm disciplina para tomar o medicamento porque são pessoas que, normalmente, se tomarem o medicamento de forma adequada, elas se estabilizam. Então, a gente entra nesse círculo vicioso, né? Como você bem disse, dá o surto, vai no hospital, fica uma semana, 10 ou 15 dias, estabiliza, o médico coloca de volta, ela não adere ou adere no início e não adere ao tratamento e depois começa tudo de novo. Então, resumindo, o sistema, ele é cruel com a família, com a sociedade e com o próprio paciente. Na medida em que ele criou mecanismos superficiais e que não dão a resposta que o caso requer. E aí a gente tem dois caminhos. Ou o paciente acaba morrendo por alguma tragédia ou acaba, às vezes, matando. E aí sim, o Estado, paradoxalmente, tem a solução que é no manicômio judicial. Ou seja, depois de condenado pela prática de um crime grave, aí, num extremo, aí a gente tem o manicômio judicial porque daí é aplicado uma medida de segurança que ele fica por um tempo indeterminado e por aí afora. Então, é preciso repensar essa política tanto do ponto de vista assistencial que o SUS dá, mas, sobretudo, do ponto de vista legal com a estruturação do sistema jurídico e o sistema de criação de espaços para que essas pessoas possam ser acolhidas com dignidade. Até em casos, assim, de ameaça, como essa mulher aí que ameaça os outros moradores com faca, com garfo, é uma tragédia anunciada. Isso é uma tragédia anunciada e o sistema vai, acaba alimentando esse tipo de coisa, né? Cria um sistema de tensionamento entre o paciente e os próprios moradores e, no final, a gente acaba ficando sem uma solução porque não adianta eu vender ilusões aqui e dizer assim, não, nós vamos resolver esse problema. A única coisa que eu posso pedir e já em vários outros casos foram pedidos é a internação compulsória. Mas, onde que a gente coloca essas pessoas? No Hospital Santo Antônio, né? Repetindo o que você disse e o que eu disse antes. Eles ficam lá por 10 dias, voltam de novo. Ou seja, se a gente não trabalhar essa questão com maturidade, com realismo e criar uma alternativa concreta para que esses casos extremos possam merecer um tratamento de acolhimento e repetindo, com dignidade, com boa estrutura se a gente não fizer isso nós vamos continuar enxugando o gelo para todo e sempre, né? Já se vão quase 20 anos dessa política que, na minha avaliação, teve algumas evoluções com esses tratamentos ambulatoriais, do CAPES e tal mas teve muito retrocesso Então, a gente precisa colocar uma baliza no meio termo e construir alguma solução jurídica, médica, assistencial de saúde pública para enfrentar esses graves problemas. Com certeza. Promotor, muito obrigada pela entrevista pelas informações portanto, é isso é preciso construir uma solução até porque, Joelson, é uma tragédia anunciada, né? E eles precisam de um atendimento digno até para a vida deles Olha a situação em que estão essas duas pessoas e olha a situação em que estão os demais ao redor Naquele condomínio, o pessoal nem dorme direito com medo de que aconteça alguma coisa Isso não é vida para ninguém E justamente por isso a gente está aqui cobrando para tentar mudar esse cenário, né, Joelson? É isso Muito obrigado, Danube de Souza Muito obrigado ao doutor Odair Tramantin também comentando sobre esse assunto No final das contas, gente desde a semana passada discutindo isso No final das contas, não tem o que fazer Não existe um local adequado para internar essas pessoas por um tempo prolongado É provisório Leva para o hospital Faz o tratamento Melhora Sai Volta para casa Não toma mais medicamento Tem surto Coloca as outras pessoas em risco De repente volta para o hospital Toma medicamento E assim vai É o ciclo vicioso Então tem que construir uma solução para isso Vamos ver